Ele ruge mais que um leão. Ele canta mais que um pássaro. Ele grita mais que um macaco. Ele pula mais que um cangouro. O cangouro não tem como não. Legal de rádio não dá pra ver. Ele é César Polvilho. Aguarde. O cangouro não tem como não. O cangouro não tem como não. Meio dia em Brasília Baricó, baricó, baricó Vai começar mais uma toqueira, é um baricó Puxa a escada e abra a torneira, vem fazer cocô Quem for menino, tira o sapato e vai sentando bem no chão Quem for menina, fica pelada e deita no colchão Pânico zento, pânico zenta Vai começar o pânico zão Tira a mãozinha, a maçaleta e pega no meu Então tá, né? Hoje é terça-feira, dia 3 de fevereiro Nosso Robert de hoje é Jefferson 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 Diego dos Santos, ele é de Poá, São Paulo Ele trabalha com marketing É isso aí, bicho? Isso mesmo O que você faz, por exemplo, em marketing? É, no caso eu trabalho numa equipe de trade marketing Uma multinacional Na região da Zona Leste É o quê? Qual é o nome da empresa? Não pode falar Pode, pode, eu trabalho no trade marketing da Samsung 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 Você tem de áudio e vídeo Dos coreanos Isso Samsung é uma parte da empresa E não dá problema, mas tá aqui em horário Ainda não, né? Ainda não deu problema Ainda não, né? Muito bem Ele gosta de César Polvilho Obrigado, Jefferson Muito bem Seja bem-vindo, meu querido Jefferson Minha goiaba gigante com o bichinho no meio Olá, grandinho Vamos mostrar o bichinho, beleza, minhaça? Tudo bom? Tudo bem, e você? Assim como o ouro amarelo é testado no fogo Os verdadeiros laços de amizade são revelados nas adversidades Quê? É isso aí Assim como... Repita, por favor Pois não Repita Assim como o ouro amarelo é testado no fogo Os verdadeiros laços de amizade são revelados nas adversidades É isso aí, falou bonito E até o outro, obrigado Tá bem, vem Fala aí, maluco Carioca, eu preciso falar com você Sobre É o seguinte Fizeram um trote com o Carioca Certo Fizeram um trote De mau gosto Mal gosto Eu sei, mas o trote tá aí E você Você vai autorizar A passagem Eu autorizar a passagem? É, do trote Não, eu já pirulitei Não Aqui tem que ser malandro Eu já fui lá no arquivo e... Não, é, só que tem gente mais malandra que você Tem gente mais malandra que você Não, olha só Deixa eu explicar o que aconteceu Eu vou colocar o trote Eu tô com problema Eu tô com problema Eu tô com problema Não, mas eu matei que era trote Eu matei Eu matei rápido Eu sei o que é Eu só estou dizendo amigo que sou Não, não, não Agora é o seguinte Aqui dentro dessa parada aqui Tô falando da rapaziada que trampa aqui com a gente Vou dizer uma coisa É muito traíra Não é traíra, sabe por quê? Porque eu tava no médico Traíra tem em todo lugar Eu sei, cara Muito traíra Porque eu tava no médico Com meu filho lá chorando O moleque não para de chorar E aí o doutor Olha, você vai fazer o seguinte E parará, parará, parará Eu falei Caraca, quem tá me ligando? Eu tava esperando realmente uma ligação Aí justamente do lugar A pessoa sabia Quando eu atendi A pessoa falou comigo Eu falei Queridinha, olha só Eu tô no médico aqui com meu filho Você tem 15 minutos? Bom, você não precisa se justificar Não temos 15 minutos Eu vou explicar Eu falei Aí eu peguei pilha Aí eu fiquei puto Fui pra cima Carioca, ele tá com problema Todo mundo tem problema Ele tá com problema Quem não tem problema? Quem não tem problema? Ainda mais nisso Todos tem problema Não, mas isso sai muita cachorrada Ele, peraí, calma Ah, você caiu? Calma Ele caiu Um minuto Ele é o tempo Ele caiu Ele tá com problema na TV a cabo Porque ele mudou Aí ele quer desligar a TV a cabo Isso E não quer pagar multa Isso, isso Entendeu? Na hora de assinar o contratão Ele foi lá e assinou o contratão O canal For Men Já tá aí Já tá aí Já Agora ele não quer pagar multa For Men Então ontem A equipe do Pânico A equipe do Pânico Ligou pro Carioca Foi, foi E hoje vocês vão ouvir Carioca muito nervoso Muito Certo? Pode ser isso a grande atração de hoje? Não Faz parte Faz parte Você passa tanto o Trotilvo e o Luiz Passo, passo Ok, não Não é a mesma coisa Sabe por que o Cran é a mesma coisa? Porque todo mundo sabia Que eu tô com problema Fui no médico lá pra resolver Ah, que merda Não vem te fazer de coitado Não é coitado? Você passa trota em todo mundo Passo, ok Não é isso Queridos ouvintes Nós devemos Ou não devemos Passar o Trotilvo Eu acho que não Eu acho que não tem nada demais Não, não, não é questão de ter nada demais, Emílio Olha só Eu tô numa consulta séria Eu não tô Porra, os caras ligam lá a hora da consulta séria Deixa eu passar o Trotilvo Oi? Não, não vou deixar exibir Não, não vou deixar exibir Você vai o que? Você vai me processar? Mas foi o Joshua Não, não vou te processar Mas eu vou na direção da emissora E vou pedir É, é Pra que não Pra que não seja exibido Aqui na emissora Chora, neném Foi o Joshua Não, não, é de votação dos ouvintes Não, os ouvintes vão querer Então Desculpa, senhores ouvintes É o seguinte Mas quem passou? É, foi uma trairagem Então eu não gostaria Joshua? Não, foi Joshua Joshua, ele gairia Pegaram uma maluca aí do prédio aí Pô, uma recepcionista Não, pegaram uma mina de telemarketing mesmo É linguagem igual Gerúndio? Não, não vai passar não Tem que passar Eu não vou passar As mulheres da leite Do padeiro mil que chegue Elas são tão belas Eu vou ter suas panelas O sorrinte é mala Do padeiro mil que chegue Já está na aula Eu vou ter suas panelas O sorrinte é mala Jovem Pan A número um do Brasil Hoje O trote do Carioca Aqui no plano Exatamente Vocês vão ver Carioca Dando carteirar Você vai ganhar um inimigo Emílio Surito Eu sei Eu sei Mas eu acho que Bom A gente não sabe o momento Que a pessoa está Quando a gente faz trote É a mesma coisa, gente Uma hora sempre Venta lá Venta cá É Um dia a gente é prego Outro dia a gente é martelo É isso aí Um dia a gente é cordil Outro dia a gente é descarga É isso aí Muito bem Vai ligando aí Zero novecentos Não, que zero novecentos Zero oitocentos Cento onze e cento nove Cento onze e cento nove Zero oitocentos Cento onze e cento nove É a ligação grátis pra você Aliás, eu queria dizer o seguinte Bola Vou aproveitar Até colocar uma música mais calma As pessoas estão reclamando Da conexão da internet Certo? Certo O que acontece Da conexão? Tem muita audiência Tem muito acesso Então quando tem muito acesso O negócio fica mais complicado A gente tinha duas opções Ou cobrar um X Porque precisa de muito investimento Exatamente Aí a pessoa pagaria E você sabe que pagando Na internet Aí já vem aquela coisa Ah, vocês estão cobrando Vocês são mercenários Aí falaram Vocês estão cobrando Então a opção foi não cobrar Perfeito Só que aí, né amigo É, só cair Não tem jeito Cavalo dado Não se olhe os dentes Já dizia mesmo Qual opção? A opção dois Se a pessoa não quer ver mais Vai ouvir pela internet Não, então Mas a conexão da internet Está um pouco É que tem muita gente Acessando o pânico Então eu peço desculpas Certo? Então está explicado? Então daqui a pouquinho Tem mais aqui na Jovem Pan Meu nome é José Valdo Eu sou conhecido por Sheba Ok? Eu sou motorista Trabalho de motorista É proibido dizer Que o mundo é redondo É uma bola quadrada Quem diz que sabe tudo Muitas vezes não sabe nada A cobra é venenosa Mas não sabe dar pernada Bem feito Raul Gatão Você com uma pedra na cabeça Tabe com uma pedra Conquistou o mundo inteiro Bem feito Por isso que eu ouço o pânico Jovem Pan Ah, não está funcionando aí Conquistou Meu bem 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 Conquistou O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O computador Bichou Ficou preto Ficou preto É um hack É sinal de mudança De energia Muito bem, querido Estamos de volta aqui No podcast Fininho está de volta É, Fininho Eu achei que a gente ia escapar dele Fininho está de volta 2009 É isso aí, Fininho É uma versão 2009 Versão 2009 Amigo do Ricardo Como é que é? Eu vi você na caras Pois é, Emílio Você viu? Que legal, né? Eu não sei quem me falou Se tornando também Não, alguém que estava vendo a caras Falou, não é o Fininho? Da Osmose Aquele Da Lucena de Beles Não é o Fininho que está aqui? Está se tornando Preciso, hein? Emílio, toma no drink Que o Rica Mansur Sério, Fininho Verdade, Emílio Como é que está aí? Quais são as novidades da denúncia? Rapaz, a denúncia Ela vem realmente Com uma coleção maravilhosa E a grande novidade, Emílio É que é o seguinte Os lojistas todos Ainda estão trabalhando O verão, certo? Certo Coleção Promoções Enfim E o grande diferencial da denúncia É que ela já está com a coleção A partir de segunda-feira De inverno À disposição dos lojistas Já pode se adiantar Bacana Exatamente Isso que é legal Porque assim Para o lojista Ele poder conhecer as tendências As qualidades Sempre com as tendências Exatamente Antecipadamente É muito importante Porque ele faz a sua programação Já aproveita Faz toda a sua programação de inverno E além do mais Ainda pega toda a promoção de verão Que é preços assim arrasadores O cara vai se dar bem O cara que gosta de ganhar dinheiro Gosta de fazer bons negócios Estar atualizado Com o que tem de mais moderno Mais atual Na coleção de inverno É só em uma das lojas Da denúncia De atacado Para onde entregue Está lá à disposição Então ele vai realmente Adquirir moda Adquirir estilo É E isso a gente tem provado Aí nos eventos Participando Que todo o grupo nosso Está se destacando Em relação a isso A moda Porque a moda Hoje Emílio É bem diferente Antigamente Você via um desfile De moda Aí aquilo que se desfilava Virava tendência Na rua Hoje é o contrário Hoje é a rua Dita aquilo que vai Para passarela Exatamente Então o grupo todo Já trabalha nesse segmento Há muitos anos E agora é a hora Nossa É o nosso ano É Para a gente não existe crise Porque a gente cria Essa diversificação Esses modelos Então o mercado Está pronto Para quem sabe Andar na moda Com tendência e estilo Você chegou 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 E a top model Da campanha Quem é É No caso da osmose A Isabel Goulart Maravilhosa Está na VUC Ela vai estar aí Todo ano Fazendo essas campanhas Com a gente E a gente já Viu o resultado Dessa campanha Assim Nesse conceito Nesse mundo fashionista Que é um mundo Muito difícil De você entrar E a osmose No caso Sem dúvida nenhuma Marcou um ponto Muito grande Fazendo todo esse diferencial E vem com força Total também Muito bem Você pode entrar lá No site Da denúncia www.denunciadins.com.br Você que não conhece Vai conhecer E você que conhece Vai ver a nova coleção Já vai se adiantar Amanda está triste Pois é Amanda está triste Amanda sabe O que ela está precisando Se eu sou namorado dela Eu dou meu cartão Para ela E falo Vai para o shopping Bebê Obrigada Vai cantuva Vai no shopping Olha eu Pega Paulo Braz Eu não sou o namorado dela Mas como amigo profissional Respeito demais Admiro essa Essa menina Não preciso dar o cartão Você tem crédito Na nossa loja Passa lá na denúncia Vamos pegar um look legal Para ela ficar com o astral Para cima Menina otimista Ela está Ela está Ela está Ela está se sentindo Preterida Feia Feia E gorda No caso Sabe por quê? Porque o ex-namorado O ex-namorado Arrumou a namorada Aí ela está triste Agora ela está brava Ela se mete na vida De todo mundo Quando fala dela Ela fica bravinha Faz cara feia Aqui é assim Viu filhinho Eu já aprendi uma coisa Nesse programa Eu já aprendi um negócio Aqui Os caras só gostam de zoar os outros E você como é que é? Eu não Você Você é o campeão Número um disso aí Começa a falar aqui com o Palani Ó eu fundei o Pânico Exatamente Eu e o Bola fundamos o Pânico Emílio Nós somos fundadores Nós somos fundadores aqui do Pânico Certo Eu apelo Silveirinha Olha eu acho assim Quem está no jogo tem que se divertir No pay no game Se você não paga você não gosta Exatamente Não Não é assim É no pay no game animal Um dia da caça Sem dor Sem ganho O carioca está muito bravo Está muito chateado Também Eu vou dar a opção Eu vou dar a opção da mesa Decidir Se deve exibir o trote dele ou não Não tem Passaram um trote Passaram um trote Você estava ouvindo Eu vim ouvindo Eu vou contar mais uma vez Ele fez uma assinatura de uma TV Acaba que eu não vou falar o nome Por que você não fala o nome Não Mas é propaganda negativa Não Não vou fazer propaganda Ué Vocês querem os benefícios que eu vou ter com isso aí Eu quero ter meus benefícios também Meu irmão Você está dando carteirada Diz que ele deu muita carteirada Deu muita carteirada Deu muita carteirada Deu muita carteirada Então talvez por isso Seja o motivo que ele Não, não é Eu vou te explicar mais ou menos o que que é Não vou falar o nome Você vai entender Eu estou com um problema sério Com uma operadora O que que acontece? É só você pagar a multa Porra, mas você quer que eu fale a multa? Você não fez o contrato? Olha só Se você quer um ponto Vamos dizer que você está morando lá na Na No bairro Beijola Aí você quer mudar para o bairro Azul Aí você fala para a operadora Você poderia instalar um negócio no bairro Azul? Aí o cara fala assim Olha, nós não temos condições técnicas De instalar no bairro Azul Barra Azul, a gente ali naquela rua A gente não tem Ok, então Muito obrigado Valeu por tudo Foi ótimo trabalhar com vocês Não, não Você vai ter que pagar quase mil reais de multa Tem que pagar Tem que pagar por quê? Está no contrato Então por que que não muda? Porque você devia ler o contrato Ah, então você não assina Então ninguém vai assinar nada Uma das coisas que as pessoas não fazem É ler o contrato Mas você é emílio Mas é leonino O contrato foi feito para ser lido Entendeu? Emílio, é leonino Não É leonino, cara O contrato foi feito para ser lido Emílio é leonino O contato tem signo O que tem a ver? É signo Bola, você acha que a gente deve passar estrote ou não? Eu acho que você gosta de ver o caraca nervoso Você gosta? O gole é bom Ele fica bravo É bom, é bom Alô O caraca nervoso é bom Mas ele ficou muito nervoso Alô Mas eu matei Batei rápido Não tem graça, menino Não é boa Eu vi lá Dura um minuto Não tem três Eu vou até falar oito, tudo bem? Ó, a senhora está errada Eu xinguei a mulher É rápido Alô Deu carteirada também Alô Eu articulei Não, eu articulei uma situação política Para eu complicar os caras Deixa eu atender os ouvintes aqui Alô Pode falar o operador? Eu falo, estou doido para falar Não, não, não vamos falar Já passou o trote ano passado, lembra? Alô Você tá Ah, eu vou te falar Ah, chato Isso de balaneada aí Esse cara é a dez Vai começar a mambaia Para ver se faz fotossíntese Alô Alô, Evênia Quem fala? O Júlio de Saipas Fala, Júlio, beleza? Beleza, amiga Pô, pato de trote aí para a gente Tá vendo, né? O povadão É a pessoa que já já Panetir sense Não, pode passar, bicho Eu só acho Pode passar A pessoa que me passou esse trote Sabia da minha vulnerabilidade Do momento Todo mundo é vulnerável Todo tempo Não, senhora Não, claro que não Não, não, não No momento que a pessoa sabia Que eu tava no médico Com meu filho Que não para de chorar É isso Mas todo recém-nascido chora Isso também Isso também você tinha que ler O contrato Eu sei, cara Eu sei, mas eu tô aprendendo Eu tô lá no meio do negócio Pra aprender Com trinta pessoas Pra entrar no consultório Eu querendo ser rápido E o cara me atazanando Alô Teu amigo Alô, alô Oi, é o Júnior Oi, Júnior Tá triste, velho Fala, Júnior Eu tô com dó No carioc Você tá Ele não sabe o que é ser pai, pô É difícil É difícil Então, é difícil Eu não tô dizendo Que eu não sei o que é ser pai Tô sabendo agora, irmão Você tem filho? Oi Você tem filho? Eu tenho Então Eu nove Imagina ele chamar Imagina ele chamar a atenção do filho Alô Vou te bater Fala aí, amiga Quem é? Tio Sam Tio Sam Tio Sam Tio Sam do Rio de Janeiro Fala aí, Tio Sam Fala, bicheiro É porque eu já tive esse problema aí do Carioca também de assinar uma TV a cabo É Aí eu quis mudar de ponto, eles disseram isso também E você fez o quê? Deu tiro Aí eu fui, eu pedi pra cancelar, eles me deram uma multa também de pagar Pra poder pagar Resultado final Não paguei O nome foi pro STC Beleza Foi a coisa bonita, né? Beleza Agora eu vou esperar os quatro anos, cinco, não sei, pra limpar Não Eu já esperei Então você acha melhor, você acha melhor pagar Poder fazer outras coisas Ô, Tio Sam Fala Você acha melhor pagar, então? Não, melhor pagar, não, sei lá Você prefere ficar com o nome sujo? A empresa não quer mudar? Você prefere ficar com o nome sujo? Não, não é pagar a empresa Prestação Já tem tempo já que eu já fiz isso daí Agora nem Já no meu caso foi mais barato, né? Foi quatrocentos e pouco Quatrocentos e pouco Aí você não pagou ou foi e sujou o nome? Aí não pagou e sujou o nome Beleza Acho que é uma coisa bonita É verdade, né? Muito bem Por isso que o povo faz gato, né? Gato não dá babado, né? Alô, Jovem Pan Alô, Jovem Pan Ah, mas que cara chato Fala, Bárbico Tá no telefone dele E aí, Mírio Quem é? Alex Diadema Fala, Diadema Aí, eu tenho um conselho pra dar pro Carioca, meu Pois não Coloca esse trote aí no Baixar Hits O que arrecadar paga a multa, meu Olha, olha, olha Mas é o primeiro cara que baixar Já disponibiliza de graça pra todo mundo Pois não, meu Coloca também, ó Vai na Anatel, meu Reclama na Anatel Eu sei, é isso que eu vou fazer Eu fiz uma reclamação de uma operadora Também de telefonia aí Eu sei E deu tudo certo, meu Eu tô sabendo já Eu falei isso no trote É que nego edita, né? Não, mas coloca no Baixar Hits aí, meu Muito bem Mas você quer o quê? Você não quer pagar a multa? Emílio, o problema não é não pagar a multa Eu quero continuar Eu assinei o contrato Se você assinou um contrato Que fala, olha Se você mudar para o bairro A E for para o bairro B E no bairro B não tiver a companhia Nós nos responsabilizamos por isso Aí você vai lá, assina Você assinou, você concordou Não, pior que eu nem assinei Contrato nenhum com eles Não tem nada assinado Não assinei, não assinei Não tenho Ah, não tenho Não, porque era o do pool lá Eles colocaram o aparelho Eu não assinei Eu falei que eu não assinei Alô 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 Diego Pois não, seu Diego Que isso menino Fala, Dieguinho O cara morreu Ah, não queria falar nada É colega, é colega Diego, você está nervoso? Alguma coisa? Eu estou A primeira vez que eu ligo Eu sabia Você mora onde, Diego? Piracicaba Piracicaba Você faz o que da sua vida em Piracicaba? Eu? Estou estudando Só estuda É, para ser alguém na vida Para ser alguém na vida O que você pretende ser na vida? Silício Silício, meu Deus Ah, não sei Cabeleireiro Maquiador Ah, que talhado Maquiador é bom, não é? É, maquiador Ganhar dinheiro, tá Cinquenta reais Uma sobrancelha num salão bom, queridinho Cinquenta reais? Você é o Lídio Matheus do YouTube? Não, né? Não, não é Alô Alô Quem fala? É Júlio, Mirio Boa tarde Fala, seu Júlio Beleza O caminhoneiro aqui de Sorocaba Ô, caminhoneiro Tá no bruto ou não? Tô aqui na caminhonete É uma caminhonete pequena Levando banana aí nas costas ou não? Eu tenho muita admiração pra você Sabe que você às vezes Falta com respeito com as pessoas Isso Pô, Luiz Eu perguntei uma Eu fiz uma pergunta séria pra você Viu? Você devia ter essa reverência Com a sua dívida lá E que você... Ah, que hora Ah, que hora Ai, ai, ai Nossa, tô Ô, bananeiro Presta atenção Não para Se não fosse caminhoneiro Eu não teria chegado em São Paulo Respeite isso Você adora levar banana Fica no sul aí Fica no sul aí O que que foi, queridão? Você já descobriu Quem é o pai do seu filho? Você descobriu Já quem é seu pai Ou seu lixo? Viu? Vem Vem, cornão Filho de cornão Fala aí Eu tô ligando aí Tem a ligação pra vocês Já querer Pela boca, meu irmão Você sabe, conhece Sorocaba ou não? Graças a Deus, não É, e eu infelizmente Eu já conheço Nova Iguaçu Eu não sou de Nova Iguaçu Sorocaba é sensacional Vai lá plantar emame, irmão Vai lá Vai lá cantar na mandioca, xará Ô, caminhoneiro Vai pra lá, irmão Pode Graças a Deus Você acabou com o dia do cara Esse cara está debaixo da árvore Vem querer falar comigo Você não vai falar mal Desta classe laboriosa Que são os caminhoneiros Que me ajudaram muito Queridão Eu não tô falando mal de caminhoneiro Meu irmão é caminhoneiro Eu assistia Com muito orgulho Eu lembro Eu apresentava Um programa da classe Do Clube Irmão Caminhoneiro Emílio Eu tô falando mal da classe Meu irmão é da classe Você sabe que sem caminhão Sem caminhão Você não come Nem o Eu falei mal do caminhoneiro Eu falei do caminhoneiro Sem caminhão Jula Miranda não existiria Alô Fala de fechar Quem é? Fernando aqui de Santobré Tudo bem? Pois não, Fernando Escuta O negócio é o seguinte Nós queremos ver o Chico Pegar fogo, certo? Isso eu não tenho dúvida O negócio é o seguinte Eu quero saber Se o Carioca vai pagar Se ele é o pessoal correta Ou não Se não Põe o ar isso aí Bota pra derreter isso aí Me laça Nossa senhora Onde ele vai? É sangue no zóio Põe fogo na sol Muito bem Era tão simples Nada contra o Carioca Mas Pô, Carioca Você assinou, bicho Você assinou, tem que pagar Não tem? Nem casa em Las Vegas Vai se vai rodar O Carioca Infelizmente O nome vai pro pau Opa Manoel Você segue Eu vou falar pra você Você sabe o que é isso? Eu vou falar Sem querer Atacar meus companheiros Sem querer Já atacando, né Emília? Não Não é O cara foi lá em casa É complicado Você se sente lesado Você fica com raiva O negócio E veio errado, bicho Do que? Bem errado É um produto que eu comprei, né E veio errado E lá tinha uma cláusula no contrato Assinei, bicho E um abraço Exatamente Tive que pagar Exatamente A coisa não muda Como é que você vai assinar um negócio Você fica É Um ano Eu tô um ano com o negócio E o cara Você fala Olha, mudei Eu quero tal lugar Olha, infelizmente A gente não tem condições técnicas Falei, então muito obrigado Adorei o trabalho de vocês Ele fala Olha O senhor vai ter que pagar Quase mil reais de multa Falei, você tá doida Mas você sabe, cara Que muitas vezes o pessoal Acaba assim Usando da boa vontade Aí Das pessoas E o cara vai lá Faz um boleto E bota no SPC Mas no Brasil é ruim Mas eu vou falar O negócio é o seguinte Nós queremos Vamos ver o circo Pegar fogo, certo? Pode mostrar aí Se quiser que eu fale o nome Da operadora Eu falo Mas o que eu não deixo Falar o nome Como é que foi a parada aí, certo? Muito bem Muito bem Vamos derreter, Viano O carioca Ele quer pressionar Ele quer pressionar Claro que eu quero Cicológicamente É que nem o carro O carro Lembra que ele vinha aqui? É, ganhou um carro Ele ganhou um carro novo Porque ficou Mas vê se deu problema no carro Não deu Resolveram o meu problema Emílio Emílio Eu não comprei um carro Eu não comprei um frango Eu não comprei um frango No supermercado, cara Eu sei, mas todo mundo Você compra um bem durável Um carro pra você Todo mundo tem esse problema Emílio, meu seguro do carro É uma porcaria Eu não reclamei Posso começar também? Alô, alô Oi Quem fala? É Flávio de Botucatólia Olá, Botucatólia Olá, Botucatólia É uma cidade maravilhosa Fala, Botucatu Beleza, maravilha, meu querido Diga Não, eu queria falar pro carioca o seguinte, velho Há dois meses atrás O que aconteceu? Não tem problema Eu comprei um torpedo lá também Pra o 49-049 lá E não veio a música pra mim É E mesmo assim eles começaram Eles continuaram a cobrar de mim Que vinha dois ou três torpedos por dia É E comprava dez centavos por torpedo, velho É Aí eu liguei na operadora, reclamei e tal Falei um monte de bobagem lá Até que uma educada moça ligou Eu falei Senhor Flávio O senhor está completamente equivocado O que está acontecendo com vocês Parari, parará Falei, olha, minha querida Pode tirar o extrato daí da minha conta Meu telefone é pré-pago ainda, velho Jesus amado Boboleta Difícil, hein, filho? Bobola Fala, filho Pô, eu tô fãs, meu, pra caramba, velho Obrigado E outra coisa Queria que você mandasse um abraço pra mim Pra um puta de um brother, meu Namorado Que é o Cassião, velho Cassião Ele vai casar agora Ei, Tom, tu casa, Cassião Ele vai meter o paletózão Ei, Cassião Aí em Botugatô ainda tem aquele mocó lá Ei, como é que chama o mocó? Não tem Inclusive ele falou pra mim uma vez Ele estava em Maresias Ele encontrou com a Sabrina lá Opa E ele falou que ela é uma mala do caramba, velho Como assim? Fala mal dos outros, não Vai dormir, tchau Muito bem Nós estamos aqui Se ela não dá bola, ela é mala, né? Nós estamos aqui nesse problema O Carioca tá bravo Não vai passar Não vai passar o troço O Carioca, ele tá muito bravo Ele tá muito bravo Com a operadora Quem não ficou bravo com a operadora? Vixe Maria Só pra todo mundo Você tem que entender o seguinte Operador de internet Eu entendo as operadoras Você entende? Eu entendo as operadoras Você agora virou o que também? É que você não sabe Que é cancelar BIP também Que BIP Último BIP cancelar em 72 Você tem que pensar Que uma operadora BIP do Dom Pedro Que é perder o assinante Uma operadora Ela tem muitos clientes Entendeu? Ela tem milhões de clientes Então é muito difícil Você dar suporte Dar atenção pra cada um Por exemplo A padaria do seu Zé Certo? A padaria do seu Zé Fala seu Zé Clientes do bairro Lá é uma coisa muito grande Mas mesmo assim Vocês vão ver Carioca dando carteiradas Que feio De feio De feio Eu sou a carteirada Eu sou do banho Estou lançando meu CD Meu nome é David Neto É difícil esquecer Tirar você de mim Os meus olhos dá pra ver O amor doendo assim Baby Te vejo tão longe Assim estou distante Além do horizonte Baby Te vejo tão longe É por isso que eu gosto De participar do Pânico Que ele dá o apoio Pra mandar a força pra gente Jang꼬 Jang꼬 Janghi 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 Polvilho não anda de skate Polvilho, polvilho Polvilho não anda de skate Polvilho, polvilho Polvilho não anda de skate Polvilho, polvilho Polvilho não anda de skate Eu ando de patins E de bicicleta De skate não aprendi Se você cair Se machuca ovo Se eu passo Se cair Se machuca a gravícula Eu jogo futebol Jogo futebol, jogo futebol, jogo rock Jogo, joga, joga, joga Matação Mas não anda de skate não Polvilho, polvilho Polvilho não anda de skate Essa é a faixa doida do meu CD Polvilho não anda de skate Eu não ando de skate Polvilho não anda de skate Eu queria Ser patinador do Carrefour Muito bem Estamos de volta Você sabe que eu morro de vontade De você também dar uma volta de patino Era meu sonho Meu sonho era ser patinador do Carrefour Ou vender churros O que mais impressiona É o piso lisinho Delícia É muito bom Quando aqueles caras patinavam lá Fala assim Pô, isso deve ser muito bom Eu tinha esses sonhos Você viu as pernocas que as mulheres ficam O Carrefour fica E os rapazes É aquele patins antigo É aquele de quatro rodas É aquele patins antigo Que passear é difícil Vamos atender ouvintes Alô, Jovem Pan Alô Alô, quem fala? Chacha Luta de Piracicaba Fala, Piracicaba Eu queria perguntar uma coisa Pergunta Eu queria perguntar qual é o dia do amendoim Mundial O dia do amendoim Dia mundial do amendoim Mundial Me faz aí, meu louco Quando é? Vem alguma coisa O dia do amendoim É dia mundial do amendoim Ou dia do amendoim mundial? Não, dia mundial, velho Quando que é? Qual é? Quando que é? Eu quero saber Ah, você não sabe também? Já fez Já fez Alô, existe O dia do amendoim Alô, Jovem Pan Alô Alô Pois não Fala, Emílio Tudo bom? Beleza Oi, Emílio Você como voo observador Você não reparou o que está acontecendo ainda com o Carioca? Ai, meu Deus Carioca não é que ele não quer pagar a dívida Ele não tem dinheiro Ele não tem dinheiro, pô Tem dinheiro porque ele está comprando leite, fralda, convênio Nestogênico Você acertou Ele está desligando Caiu Acabou o crédito dele Alô, vai Jovem Pan Pai de santo, né? Alô 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 Porra, o que que aconteceu, hein? Jovem Pan Oi, Emílio Quem fala? É o Rubens Vasilino Fala, Rubens Ei, caloteiro Paga o seu bagulho aí, mano Caloteiro é teu pai, rapaz Botou você no mundo, rapaz Botou um treco desse no mundo Na briga ainda, né? Ô, faz uma vaquinha aí, mano Eu ajudo também a pagar O que eu faço não é da sua conta, irmão É que os seus 10 reais dobra Pô, chamando o cara de mendigo Quero que eu ajudo Tá te ajudando Mas eu não assinou o contrato O cara quer tirar sarra, irmão Botou ela um sarra de um otário, rapaz Paga o negócio Não tem como parcelar, então, não? Faz um convite em juros aí, ó Ah, mas não é O cara faz o contrato ruim E aí reclama da vida Caló, cara Já gastou mais que isso Não é isso? É verdade Não é contrato ruim? Porque na hora de você contratar um serviço Você precisa ler lá O que o cara tá fazendo E o canal de homem lá Que ele assinou lá O 4man É, então Acho que é isso que tá pesando lá O cara fica louco Quer assinar qualquer coisa O canal alternativo brasileirão É, então É, rapaz aí Mas não é isso não Não é esse canal, rapaz Cancelar, rapaz É um canal mais simples Não, mas é que ele morava num lugar bom E agora foi morar, né? No quase Morumbi Lá não tem ponto pra nada Teve até briga lá na casa dele Acho que tá até tiroteio, né? Pô, foi lá pra sua casa Do lado da casa dele Do lado Cara, pior que eu tava aqui Indo pelos caras americanos Já ouvindo o rádio Já Ó, vou voltar, bicho Vou vir ao marginal Caraca Você caiu no conto do Morumbi Tá vendo a hora que chegou a polícia lá Você mora no Augusto Tá legal Tá legalzão, você Tá bem Dá um tal Alô 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 Você quer ouvir o trote? Eu tô curioso, né? É, você quer ouvir ou pôr-ví? Não, não quero brincar com você Mas eu estou curioso Não, eu Já ouviu Mas ninguém quer brincar com o Carioca O Carioca, ele é muito vingativo É verdade Ele é muito vingativo Emílio, você Jamais Jamais passaria no ar se fosse com você Já fizemos várias sacanagens contigo Você vai lá e proíbeu de tudo por Deixa eu só falar uma coisa Ué, vamos falar que é real então Várias sacanagens de matéria, você tira isso Isso não tem nada a ver, não é engraçado Aí você tira, sacaneia você Deixa eu só falar uma coisa Só que eu tava no meu momento Familiar, que tava complicado ali O cara me ligou, o meu amigo Me ligou numa hora vulnerável O que foi, ninguém se nota não O gnome já chegou Vai lá no jardim, vai trabalhar Vai lá regar a planta lá Se você não autorizar Eu não coloco Não, eu não vou autorizar Se você Não autorizar Eu não vou colocar Bom, eu acho o seguinte Vocês podem colocar Você sabe disso Só que é o seguinte Me segura Me segura Porque eu vou Arrebentar O cara O carioca é vingativo Vingativo Não é vingativo Não é vingativo Não é vingativo Não sou, não sou Não sou É o seguinte A partir do momento que você faz a sacanagem comigo Você deu macho pra eu te sacanear também Aí aguenta Alô Mas ele é o patrão Não sei se sacaneia o patrão Quem tá falando? É o Frank, Emílio Fala, Frank Tudo bom? Diga Ô, 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 ô Carioca Chama aqueles caras que fez a ruaça na porta da sua casa ontem Manda ele puxar um gato lá e pronto Resolve o seu problema Vou fazer isso, cara Ó, e desligou Por que o pessoal tá desligando na cara? É a p... Por menos de... Agora com o telefone Não é, Caia O povo tá pré-pago Muito pré-pago no mundo 80% Jovem Pan Oi É o Júnior, beleza? Fala, Júnior Fala, Araraquara Fala, Araraquara Sugestão Fala pro Carioca Ligar na fidelização Da operadora Falar que ele tem uma proposta melhor Que os caras dão um jeitinho pra ele Esse país é um país um jeitinho Aí, Carioca Ligar onde? Na fidelização A operadora O cara não quer perder o Carioca Fala, ô Carioca Vende pra ideia pro cara Que eles tem o melhor produto do mundo, velho Mas já falei isso Já fiz o que eu pude Mas não cobre na fidelização Mas não chega lá O serviço não chega É longe, filho Essa operadora não é grande É capenga É capenga Deixa eu falar Deixa eu falar Você sabe qual é o problema? Diga o problema, Emílio Porque a gente fica falando mal Mas a gente não pode generalizar nada Fala mal Porque tem que falar mal Deixa eu falar Tem muitas, tem muitas Que isso aí O que acontece? As grandes empresas contratam centrais de telemarketing pra atender O serviço é terceirizado Claro Nunca é o serviço daquela empresa Certo Por exemplo A companhia aérea Companhia de telefone, celular É só chegar lá com o pastinho curado Com os caras ganhos Agora o Emílio está falando Eles não querem perder o carioca, não Então, mas o problema é o seguinte Quando o cara contrata o serviço Da, da, da De uma, de uma operadora de telemarketing Às vezes Você pode pegar Uma, um atendente Que não sabe direito de serviço É claro Mas tem até Eu sei Mas Mas também põe um jumento Não, mas não é questão de jumento É questão que é muita gente Bola Às vezes você pega atendentes bons O cara resolve pra você Com certeza Porque o cara está por dentro do negócio Pode ver Não tem assim uma lógica Daí você pede Não, senão você pede Falar com o superior É melhor É melhor Deixa eu te explicar uma coisa Mas tem muito Não, não, não Está errado Sabe o que está errado nesse país? Na boa Você assina um negócio Está tudo errado Calma, está muito errado Não, presta atenção É sério, agora Deixa eu concluir Alô Jovem Pan Alô 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 Eu quero te explicar uma coisa Você é muito nervoso Eu estou nervoso Você fica me perguntando Ele quer seu apoio Apoia ele Porra, não é apoiar Eu quero só que me ouça Eu vou lá Ele quer ganhar Igual ganhou um carro novo Emílio Ele ganhou um carro novo Comprei zero aquele carro E veio um lixo O outro foi bom Resolvendo o meu problema Deixa eu te falar Tem um monte de gente ligando Agora está todo mundo ligando Reclamando Reclamando Isso aqui não é o programa Do Procon É o programa do Celso Insomano Não é Fala aí, Emílio Se você faz boa Eu amo ele Metaleiro Ô, filho Oi, Metaleiro Arrumou emprego Que saudade Não, mas ele estava trampando Mas eu fui mandando embora De novo Você não vai fazer o Pítero Casa? Não, mano Topografia, mano Topografia? Topografia? O que é isso? Topografia é aquele Segura aqueles pauzinhos Curva de livre Mas eu fui mandando embora Por quê? O que você aprontou, filho? Não é, né, mano? O esquema lá é três meses de experiência lá Depois de três meses aí afora, né, mano? Entendi, entendi Temporário Contrato, né, mano? Mas deu pra comprar a guitarra nova já ou não? Não, comprei, mano Boa, metaleiro O pedal tá embaçado, né, mano? Dá pra tocar aí ao vivo ou não? Ah, agora tem que montar, né, cara? E as novidades aí? E o Pantera? Ah, a novidade tá naquele jeito, né, cara? Tem um cara que saiu da cadeia, mas já voltou Bacana Quem, quem que voltou pra cadeia? Amigo teu? Não, não, parceiro lá Já não sei se falei pra vocês Montal de entidade O Entidade O Entidade Olha o nome do cara Ah, e aí? Ele saiu, mas deu os mancados Ele já voltou no Natal, né? Sério, mano? Pelo menos pegou a ceia, né? Não, é, pelo menos O cara desencarna os prejuílios Pessoal louco Mas é aquilo, né, mano? Mas de boa Beleza Boa, metaleiro Boa, saiu Falou aí, mano Se cuida aí, hein? Ele é bonito, Amanda Não, ele só liga Eu gosto, ele fez uma música pra mim O Entidade Alô Alô Quem fala? É o Isaac de Pinda Alô Alô Alô, jovem fã Oi, Emílio Olá, quem fala? É o Fabi Olá, Fabi Adoro vocês, viu? Muito obrigado Nós também adoramos você mesmo Sem saber quem é você A feita Vocês não sabem quem eu sou Mas o Carioca sabe Opa, opa, opa Carioca, você não lembra de mim, Fabi? Fabi É, do Namata De quando você ia com o Carlinhos Há uns três anos Agora ficou mudando Carlinhos Já viu sua remela Já vou avisando, Fabi Deixa eu te falar uma coisa Hoje mudou num dia muito bom Ele tá nervoso Sabe o que é dia que você não tá muito bom? Ele vai xingar você Eu fui dormir seis horas da manhã Tô quebrado Os caras aqui tão me tocando em assuntos Que eu não tô afim de tocar Certo? Olha, Carioca Pera aí, pera aí Só um minutinho Deixa eu concluir, meu amorzinho Como é que é? Olha só Isso é coisa do Zuckerman Só Eu vou direto ao assunto Eu não conhecia você direito A gente fez umas baladas juntas Eu fazia publicidade no Mackenzie Você não tá lembrando A gente chegou a falar pelo Orkut Você beijou ele ou não? Liguei pra falar da carteirada Você beijou ele ou não? Ele deu carteirada? Olha, tá muito engraçado o seu Ha, 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 ha Para de encher o seu Carioca Você beijou ele ou não? Não tem nada não na mata Carioca Cês ficam passando Lhe mandando um lugar aqui Pô, eu faço soletrando Que coisa desagradável Márcio Eu não vou pegar filha de vocês Tá bom Cês ficam botando gente na linha Vem querer Hoje eu falei Não mexe comigo Eu vou passar o trote Eu não vou passar o trote Eu não vou passar o trote Eu acho que passar o trote É passar a jocha também Não tem nada É, ué O jocha Eu não vou falar nada Que depois ele põe baratas Nas matérias Eu tô neutro Eu posso fazer só uma pergunta Carioca, cê vai Eu tô neutro Eu não vou fazer nada Porque ele é sacanho Eu só tenho medo de uma coisa O sentimento de vingança do Marvel Cê vai ser vingativo, Marvel? Lógico, né? Ele tem Luiz Corpião É óbvio que ele vai ser vingativo A tua graça nunca é plena Muito bem, ouvintes Pede pro cara ligar esse computador Calma, o cara Vamos às 11 Não voltou ainda Doze horas de alguém Depois que saiu outro maluco daqui É o seguinte Mas no Emílio Uma coisa é verdade O Carioca Ele sempre bota barata Na matéria do Evandro Sabendo que ele não gosta também Barata de plástico Ele é o que mais sacané Não O que ele tá falando É o seguinte Ele tá falando Que ele foi pego Num momento Vulnerável De fragilidade Ele tava no médico Mas a mulher do telemarketing Escolhe o momento que liga? É Não Não Então De 15 minutos Não, não é isso É o cara É o trote É o trote É o trote, Carioca Você é o cara do Simplesmente Toro Emílio Trote é trote Eu concordo perfeitamente Só que é o seguinte O cara O cara se aproveitou De uma informação privilegiada Então, mas trote é assim mesmo É Mas é assim que funciona O trote é bom quando você pega o nego Relaxa, gata Que nem eu Já me chamaram de pipiu pequeno Passou, gata Passou nada Continua com o pipiu pequeno Atenção Atenção Vocês ouvintes Vocês ouvintes Acham Que eu No caso, eu vou apertar o botão Você Tem que envolver filho Beleza, bom saber Eu Não Eu falo pra você o seguinte Eu Peço pra que você não se vinde de nenhum Do oriço Das pessoas Relaxa Fica tranquilo A hora que ninguém entrar de Segura Você vai ver Politeano Deixa ele comigo Vai ser entre eu e você Vai dar um cacete nele Você vai ver Se você Se você autorizar Eu vou tocar o trote Que você caiu Como uma bananinha Como um patinho Como um patinho Ai, é legal, cara Por isso é humano É por isso que eu ouço o pânico Já tô chegando agora Estamos de volta aqui com o pânico Na programação da Jovem Pan O carioca Tá muito nervoso Revoltado Revoltado Chateado Já Tá ferido, né Tá ferido Ele que Passa trote Já passou Já sacaneou todo mundo Deu cheque sem fundo Já Passou trote Como é que você Como é que você tá Tudo ótimo E você Tá bem Tudo bom Por isso Como eu tô te ligando Mas é que eu tô com uma ideia na cabeça aqui Não sei se você viu aquele filme Boleiros Sim Sei como é Sabe Boleiros Aquele filme que eu fiz Sim E tô pensando em fazer outro Tá certo E eu pensei em chamar você pra fazer esse filme aí Que eu tô pensando É um filme sobre futebol também Mas você ia fazer o papel da... Lembra da Fogueteira? Tava pensando em fazer um filme desse Da Copa... Era eliminatória da Copa Brasil e Chile Do goleiro Não sei se você lembra desse jogo Vagamente Então O nome do jogo é Seleção na Copa América Eu vou E eu pensei em chamar você E chamar aquele... Como é que é o nome daquele rapaz lá? O Matheus... É... Nastergale Exatamente Ele tava pensando em chamar um monte de gente pra fazer esse filme E eu pensei em você E eu queria saber Que eu vou encomendar o roteiro E chamar você Saber se você... Eu queria dizer qualquer coisa com o Matheus Nastergale Me encanta É que eu sou o maior fã do mundo Daquele ator Porra, e comigo? Hã? E comigo? Eu tô com... Eu sou... Você vai atuar? Não, eu não vou Eu vou apenas fazer a produção Não, claro... Porra, você não viu boleiros? Na hora do vamos ver Tem que ver lá na hora de atuar, né? Mas olha aqui É... É que agora eu tô te ouvindo mal Eu tô no celular, tá? Sim Você pode, por favor Mandar um e-mail pra mim Alguma coisa lá na minha casa Que eu tô fora da minha casa Eu tô fora do Rio Tô te ouvindo bem mal Não, porra, me liga aí Hã? Me liga, porra Então, aí você deixa o teu telefone Eu vou te dar o telefone da minha casa Tá bom, anota aí Anota o meu telefone Já que você... Não, porra, eu vou te deixar o telefone da minha casa Mas você tá achando que é trota Anota o meu, porra Não, querido É que agora eu tô... Eu tô viajando Eu tô te ouvindo mal Eu tô sem caneta na mão Tá péssimo pra mim Você anota o telefone da minha casa Porra, anota aí Você anota Porra, mas eu anoto ou você anota? Você anota o telefone da minha casa Então tá bom, peraí Anota aí Não, você anota... Anota aí Porra, mas eu anoto ou você anota? Você anota o telefone da minha casa Então tá bom, peraí Anota aí Não, você anota aí Tá, eu anoto É Tá certo É, deixa eu... Aí você lá fala com o Ricardo, meu secretário Deixa os teus telefones Pô, eu quero falar, quero perguntar se você tá interessada, pô Não, não, não dá pra eu falar porque eu tô viajando Eu tô na estrada, eu tô te ouvindo mal Eu deixo os teus telefones, o teu nome Tá certo E mando o roteiro E aí vai ter que a gente ver isso de um jeito mais profita Tá certo, fala com o Ricardo então Isso Tá certo Mas há um interesse, cê acha que cê, cê... Meu querido, agora não dá pra falar, tô te ouvindo mal Pô, mas cê tá falando comigo, cê tá me ouvindo, pô Eu tô ouvindo muito mal Nossa senhora, então tá bom Fala com o Ricardo então É, fala com o Ricardo Ô, malô, eu tive uma ideia aqui Oi? Que tal se a gente fizesse um filme da vida do Maradona Hã? E a gente chamasse o Fábio Assunção pra fazer ele Cê tá vendo? Aí, ó Aí, ó A mulher no par... Teresópolis Esse cara que passou a vida inteira troteando. O cara passou a vida inteira dando trote no jogo. Pegadinha. E agora, quando ele caiu, ele tá todo milindrado. E apelando. Ameaçando os colegas de trabalho. Hein, Silveirinha? Você tá ameaçando os nossos colegas, nossos parceiros. Zucker, mano. É o mal do Zucker, mano. Desconstruindo o personagem. Notei tanto, né? Desconstruindo. Você viu? Fica trecho, mas faz parte. Só não quero vingança, hein, Marvel? Ele tá com medo. Ele reclama de tudo, né? Do carro, do... Não faz a Bette Davis, amiga. Alô. Alô. Quem fala? É a Zach. Olá, Zach. Oi, hein? Você vai fazer o filme? Eu não sei. Fala, Zach. Eu queria fazer um filme com o César Polví. Que tipo de filme é? Eu vou fazer um filme... É só marcar de na Finac. Ah, eu tô apaixonada por ele. Ah, que bom isso aí. Depois podia marcar um encontro, né? Vamos marcar uma conta da Finac ali às... Às... Às segunda-feira, pode ser? Na Finac. Marca direto. Por que que você vai na Finac? Trabalha aqui na Paulista, hein? Ah, porque tem uns livros, uns DVDs. Você não precisa nem comprar música. Você vai pra parte ali das músicas boas e fica com a pessoa ali pra dar o clima. O que que a Fátima fez? Ó, eu já fui três vezes num poêblo pra ver ele. E já tirei foto com ele, mas ele é muito metido. Putz. É, é tímido, colega. É tímido. Se você está enganada, eu acho que você não pode falar isso de mim, pela questão de você gostar de mim, né? Eu amo você. Eu não gosto. Então, você não pode falar nunca que eu sou metido, não. E se você namora comigo? Não. Nossa. Não, porque não é assim. Tem que ter todo o trabalho do romantismo, né? Botar o iu de igreja lá. Ui de igreja lá. Ah, que medo. Fazer comida. Você é cozinha? Ah, não. Só miojo. Não. Você faz comida. Como é que você quer casar se você não faz o papel das esposas? O que que você gosta de comer? O franguá com... O franguá. Botando a linguiça. O carinho de porco. O carinho de porco barbecue, né? O que mais você gosta de comer? Com arrozinho, feijão. Feijão, aquele feijão que depois de três dias que fica com... Feijão da velha. Verde em cima? Não, fica... Dá liga no feijão, botar um pouco de farinha, farofa de miúdo, com quesuco de uva. Puta, lá, que miseria, meu. Quesuco de uva. Não tem vontade de fazer isso aí, não. Quesuco de uva é uma delícia. Não tem mais. Não existe mais quesuco de uva, senhor. Não tem mais quesuco de uva. Sério que não tem mais quesuco de uva? Não tem mais quesuco de uva. Você sabe que é bom do quesuco de uva? Botar na mão e... Lamber. Dá pra fazer massinha. Só tem um quesuco, não tem mais quesuco. Só tem um quesuco de uva, hein, melhor. Do quesuco. Cara, que tu já foca na embalagem, hein, já? Alô, quem fala? Rafael. Pois não, Rafael. Tudo bem, Emílio? Beleza, hein? Beleza, pode falar. Bom, queria parabenizar o programa aí, cara. Parabéns. Pra você também. O programa tá bom, hein? Começou dois mil e nove, bem. Muito obrigado. Tá bom, tá? Só um calote. Tá bom, o cara dando calote, isso. Automote. Valeu, um abraço. O brigão com a mocinha do Telemark, ganha quatrocentos reais por mês, um absurdo. Alô, Jovem Pan. Alô, Emílio. Oi. É o carro de Dom Cavate. Olá, Carlos. Da onde? Da onde? Dom Cavate. Que isso? É uma cidadezinha aqui de Minas Gerais. Ah, que maria. Pode falar, meu querido. Ô, Emílio, ó, esse negócio do Carioca aí, ele, de verdade, ele tem o direito, sim, de cancelar sem pagar multa. Todo mineiro é pão duro, né? Não, não, né, direito do consumidor. Só que o Carioca, ele é muito mal, ele é muito trouxa e tem que se fuder mesmo. Nossa, que horror! Que isso? Responde, Carioca! Vai vir, arrasa! Arrasa, Yovula! Vai, questione, colega! Vai! Vamos falar já. Nossa! Olha a cara dele, hein? Deixa cá! Arrasa, Elanjo! Vai lá! Não dá, velho! Nossa, tomou uma agora, velho! Que isso? A pessoa ligar de uma cidade que não tá no mapa pra falar isso. Eu não aceitava, viu? Arrasa, colega! O cara não deixou tempo pra ele responder, né? Alô! Oi, Emílio! Oi, Emílio! Pasteleiro, Emílio, beleza? Fala, pasteleiro! Nossa, pasteleiro! Ó, pro meu desculpa aí que eu fiquei de ontem aí, não deu, cara, tá? É, se você só fala... Olha aqui, meio sem grana também. É. Tá? Eu só falo. Se custasse 500 pau o ingresso pra vir aqui, nunca ia faltar ninguém. Ia ter fila. Fala. Não, não. Eu acho que não deve pôr o troco do Carioca, não. Você acha que não? Não, porque se ele tá falando que eu acho que vai comprometer e não é legal. Se comprometer o cara, não é legal, não. O Carioca é campeão, cara. O Carioca é campeão. Campeão de calote. Não, não. Putz! Viu? Tá. Oi, Emílio, sabe o que eu ia falar? Ninguém imita a Leda Nagli, cara. Por que não faz um negócio pra imitar a Leda Nagli? Pô, eu não vou nem sentir que é o filho do Carpinho. Quem é que é, velho? Putz! Putz! Que legal, cara. Ninguém imita ela, cara. Você é louco. Isso é bom. Você devia fazer um... Você é uma convidada. Uma chamadinha? Quem é essa pessoa? Leda Nagli, ninguém sabe. Quem é essa mulher? Nunca ouve falar. Não, Leda Nagli. Vai ser censura. Todo mundo conhece Leda Nagli. Mas o cara, eu te falei muito. Leda, velho. Você tá vendendo droga dentro do pastel, não tá, não? Acho que sim. Tenho certeza, filho. Eu acho, Mola. Eu acho. Porra, o cara tá louco, meu. Alô. Quem é? É o Carlos de Don Cavate, de novo? De novo, Tio. Por que que a gente vai imitar, Leda Nagli? Boa juíza. Alô. É, cara doou, né? Ela fala igual a voz de cigarro, né? Alô. 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 Fala, Emílio. É o E. Fala, o E. Credo. Beleza. Credo o quê, ô? Vai, fala logo. Fala logo. Subato preto. Subato preto. Já tá preto, é bom mil. Já acabou, é. Já acabou do 2008. O cara logo tem que pagar aí a multa, hein? Será que ele tem que pagar? Tem que pagar. A história de ver. Forma aí, cumpade. Aí, beleza. Eu adoro quando emitiu. Pô, vinte mil. Alô, eu formei cumpade. Aí, cumpade. Fala, vovô. Se não tem um digital, cumpade. Oi, fala, fala. Fala, quem é? Tudo bom, vovô, Tiago? Voz boa, hein? Fala, Tiago. Quero saber se a Mano já tem pergunta nova pra 2019. Beleza. Ah, ninguém, ninguém, ninguém tá preocupado com isso. Tem convidado. Não é problema pra ser censura de novo. Mas a voz tão boa, com a pergunta tão... Alô, o Carioca. Pois não. Pô, não esquenta a cabeça não. Ai, de novo, velho. Ai, é o mergulho. E o Carioca? Não, tô tranquilo, velho. Os caras aqui, os caras aqui, os seus amigos. Ó, eu acabei de acordar. Tô vendo o pânico agora, que eu acordei do serviço. Mas não esquenta a cabeça não, meu irmão. Você é um cara mais firmeza, tudo, entendeu? O pessoal tá aproveitando da sua fama, pra começar a passar trote, pra deixar você nervoso. Mas não cai no negócio do pessoal aí não, beleza? Não tá ouvindo, Carioca? Não cai no negócio. Ô, Emílio. Fala, mergulhão, fala. Ó, deixa eu falar o negócio. Ele é todo pausado. Você viu que tem uma co-irmã de vocês, que tá com dois integrantes do desnecessários. Nossa, quando eu vi isso aí, eu fico mal nervoso. Você sabia? Você tá nervoso? É? Como assim? Eu não entendi, Emílio. Não, eu não entendi o que você tá falando. Não, é que tem uma co-irmã de vocês. É. Co-irmã. Você sabe o que é co-irmã, né? Não, não sabemos, não. Não, não sei o que é co-irmã. Aí, Bola, credo. O Bola é do Namura. Ô, Bola, você é mó firmeza. Mas, nossa, meu. Mó firmeza. Mas você vem com uma conversa, meu irmão. Essa é aquela bicha que conversa em sauna, bicha chata. Chuparam dois integrantes do desnecessário. Mas, e daí? Pra fazer um novo programa. Mas tá bom. E eu acho isso ridículo. Só por causa que a maioria dos desnecessários trabalha na melhor rádio do Brasil, eles foram lá e, ó, deram uma chupada. Isso quer ficar passando. Ô, B, mas o povo tem que trabalhar de arraso, ó. Isso quer ficar passando. Cadê a japonesa? A japonesa passeia com cachorro. Ai, gente, coitada. Ela foi passear com cachorro. Ô, mergulhão. Oi. Você queima. Nada aqui. É isso. Eu tenho a atenção aí. Essa é a elas fichas de... Emílio, é aquela bíblia que conversa em sauna, bíblia chata. Alô. É viagem. Alô. Garupa de office boys. O Pablo. Alô. Alô. Sequei, mano. É viagem. Alô. Alô. Quem é? Fala, Ivan. Fala, Ivan. Olha o que eu acho do Carioca. Hã? Deixa passar cinco anos que caduca a dívida. Isso. É verdade. Vai pro SPC. Dívida fiscal. Alô. Alô, Jovem Pan. Alô. Quem fala? O que diz o código do consumidor? Alô. Só vê o código do consumidor. Não, isso aí é relaxa. É Celso Somano. Gente, cansei desse assunto, na moral. Putz. Pois é, né? Cansei muito. E eu? Já deu, já deu. Eu quero que uma amiga minha fala com vocês aí. Amiga minha fala. Nossa. O cara tá raptando a mina. O cara tá raptando a mina, né? O cara tá raptando a mina, né? O cara tá raptando a mina. 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 Alô. Jovem Pan. Alô. Quem é? Moça. Ô, gostaria de falar. Tá ao vivo? Não, não. Os gavos. Os gavos. Os gavos de 66. Libera esse trote aí, meu. Isso é verdade. Libera o trote. Que coisa do caralho pra liberar isso aí, meu? É verdade. É verdade. Os gavos. A gente vai pra sua mãe liberar pra dar alguma coisa lá. Você também. Ah, toma a minha rua. É isso aí. O cavalo, você já viu o tamanho da ferramenta, né, irmão? Onde é que você tá agora, motorista? Agora eu tô passando aqui por Nazaré Paulista. O lugar bonito aqui. Vamos lá pra São José dos Campos. Como é que tá o trânsito? Tá sossegado. Tô aqui na Dom Pedro, aqui vazio. Tranquilão. Beleza, então. Valeu, Emilão. Valeu, um abraço. Vou passar a multa, dá a placa aí. Esse aqui é um ouvinte antigo. Esse é, esse é. Ouvinte clássico. Alô. Quem fala? Flávia, de Feira de Santana. Olá, Flávia. Tudo bom? Como vai Feira de Santana? Bem, aqui. Eu tô tentando todo lugar. É. Eu amo bola, eu amo bola. Muito obrigada. Essa é a mais novinha, bola. Muito obrigado, Feira de Santana. Beijo, bola. Um beijo pra você também, viu? Tá calando. Volta pra barraca. Silveirinha. Silveirinha. E bom, volta aqui, ó. Você gosta de mim? Que gostoso. Eu adoro quando eu falo de mim. Tá calando. Silveira, você tá muito calado hoje. Hoje ele tá... Eu vou ser muito sincero. Eu tô... Você tá com medo. Extremamente chateado com a postura do Marvel Lúcio. Sabe o que eu falei, Zuckema? Ele tá com medo de repesária. Desculpa falar, você sabe a adminação profunda, apreço que eu tenho pela sua pessoa, mas o que você tá fazendo, o seu comportamento é completamente infantil. Putz. Você concorda, Azul? Ele tá aqui, você tá aqui, você se expõe, você brinca com a gente e você não quer participar do jogo. Desculpa, Carioca. Aceita. Libera a couve pra gente. Deixa o trote passar no ar. Todo mundo quer escutar. Todo mundo que tá no rádio, todo mundo que tá em casa, tá louco pra ouvir. Eu sei, mas aí ele não quer, ele não quer. Alô. Não quer respeitar? Pode botar. Alô. Ele não quer. Alô. Alô, quem fala? Beto. É, a Paola. E aí? A Paola. Ele se quer. A própria mulher. A própria mulher. Muito bem lembrado. Estava com o filho também. Muito bem lembrado. Dá pra escutar o filho no telefone. Ele passou um trote. Na própria esposa. Na própria esposa. Quer que eu coloco aí, Dé? E deu pilha. Na própria esposa. Quer que eu coloco aí, Dé? O trote. É? Não, eu não vou. Só que eu dei pilha, olha só. Eu tô com um problema. Você. Não, você. Você. Foi muito bem lembrado. Tudo é um problema. Foi muito bem lembrado. Dá pra ouvir o filhinho chorando. O filho chorando e você passando o trote na Paola. Eu não. Foi o Zucan. Você não. Foi você botando pilha. O Zucan. Não fica desconstruindo o cara. Foi Jalcha. Foi Jalcha. Jalcha. Chua. 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 Faça o alaco, pai. Bom. Chua. Reveja. Luizinho, Cavalho, Rodrigo Show. Só que eu trabalho com chute a gol. Só que o meu sonho é ser um locutor de Rodrigo. No dia que eu for bravo, eu pego pra educar. Boa, eu bato na cabeça, Cavalho, eu bato na pá. A mulher, eu bato no traseiro, eu mando o pau pegar. Aqui não pica pau, aqui tem sal no coxo. Por isso que eu uso o pânico. Pânico, we'll be back. Repita. Pânico, we'll be back. Jovem Pons. Nesse programa, é o lixo. Pânico, Jovem Pons. Pânico, Jovem Pons. Muito bem, esse é o Pânico aqui na Jovem Pons. Saberina Sato acaba de chegar. Chegou o Cerdão. Gente, eu sou o Emílio. Nós estamos aqui no embrólio. Eu tô ouvindo a rádio. Você tava ouvindo? Eu tava e o meu cachorrinho. Você sabe o que aconteceu? Sei. Tem um trote aqui, que ontem à tarde passaram pro Carioca. Salam. Ele fez uma assinatura de uma TV, de uma operadora de TV. A cabo. Não é TV. Não é TV. Não é TV. Internet. Internet, sei lá. Aí ele se mudou e ele quis cancelar e... Tem uma multa. Tem que pagar a multa. Ele não quer pagar a multa e aí passaram um trote dele ontem sendo da ouvidoria dessa... E disse que o bicho tá bravo. Dessa operadora e disse que ele soltou o cachorro, fez o escândalo e tal. E agora é o seguinte, ele não quer que passe o trote. Ele já esteve aqui na emissora ontem à tarde, apagou... Apagou do computador, apagou da lixeira. Eu não sabia disso. Só... Eu não sabia que tinha pagado também. O pessoal também é rato. Paguei, compadre. Eu sou a Maranhão também só. Eu sou esperto, compadre. Certíssimo. Mas a ganagem tá morta. Aí o que aconteceu. Aí o que aconteceu. O pessoal da informática e da Jovem, que é muito competente, foi lá e recuperou. Há uma maneira de você recuperar, mesmo jogando fora. Eu tô com esse trote aqui. Esse cara fez um escândalo, deu pitir, deu pitir de todo lado. Trelou. Rodó a Bahia. Xigou o Zuckerman, o Ouriço, falou tudo. E eu tomei uma decisão. Mas tiraram tudo isso aí? Tiraram a edição aí? Eu vi. E eu... Tiraram o mais engraçado final xingando vocês. Agora já quer tudo na íntegra. E eu tomei uma decisão. Eu não vou colocar esse trote. Ah, não. Com o Emílio. Sabe por quê? Não afinei. Não afinei. Por quê? Eu acho que a gente só pode brincar com pessoas que têm senso de humor. Mas também ele não pode brincar com mais ninguém. Então, a partir de agora, o Carioca não brinca com mais ninguém aqui dentro. Muito obrigado, Emílio. Tá bom? Você não brinca mais com a gente e a gente não brinca mais com você. Obrigado, Cadeção. Mas aí vai ficar um clima estranho. É isso. Pode ficar o clima que quiser. Mas como assim não brinca? Eu não passo a troca pra ninguém. Não, também não pode. Não, agora deixa. Agora ele é o papaizinho preocupado. Ele que vai lá fazer o... A fralda maluca. O cara da fralda maluca. Então você vai lá. Já é a segunda vez, já. Você não brinca com ninguém. Você não pode brincar mais com o ouvinte. Você não brinca mais com ninguém. A gente não brinca mais com você. Tá bom, Cadeção. Já é a segunda vez isso, já. No programa da TV também, o negócio da carne lá. O negócio da carne, ele fez a mesma coisa. Tira a camisa aí, copai. Não quis comer no pé da Argentina. E eu vou falar um negócio pra você. Tira a camisa. Eu vou falar um negócio. Bota por cima. Eu vou contar um negócio pra você. Já que ele tá contando, eu também vou contar. Já que ele tá apelando, eu também vou apelar. Ai, que horror, Emílio. Não, eu não vou contar. Contem-me. Olha, Emílio, agora o mal é feito. Faça o favor de contar. Eu não vou contar. Emílio, conta o mínimo é contar. Contem-me. O Carioca... Conta um pouquinho pra gente. Na história desse programa, o Carioca fez uma das maiores trairagens que alguém pode ter feito. Eu ia contar, mas eu não vou contar. Ah, não, conta. Não, conta. Ah, conta. Mas eu vou contar. Cara, hoje eu peguei um saco de pancada nesse programa. Eu não vou contar. Eu tenho andado quieto na minha. Eu não vou passar trote nenhum. Faz tudo de terça. Não, fala do Carioca. Eu vou apagar aqui, ó. Vocês vão apagar. Não, não apaga não. Vou apagar. Apaga não, apaga não. Não, apaga não. Põe só o comecinho, Emílio. Põe só o comecinho. Não, não, não. Eu posso pedir um favor? Com certeza. Você me dá essa liberdade. Já te deu o controle. Sempre que a gente aprendeu aqui. Agora. Gente, só brinca que a gente gosta. Agora, o que vai acontecer? Ele vai se vingar. Adivinha de quem? Com os menores. Entendeu? Ai, que horrível. Pra não criar esse clima todo, eu não vou colocar. E quem quiser pode reclamar comigo. Não, não chega. Certo? Bota 10 segundos do comecinho. Só o alô do Carioca. O Emílio não é um homem de... O Emílio não é um homem de quase lá. Ou é tudo é lá. Depois eu tenho um segredo fininho também. Gente. Segredo? A máscara. Do quê? Vocês não tem noção que eu tô sabendo. Do fininho? É, do fininho. Do que que é? Não é a próxima empreitada dele. Isso aí nada é surpresa. Fininho? É. Época de crise, você não tem noção. Sério. Fala. Ah, sim. Duras labiais. É mesmo? É. Mas tá já fechado ou não? Tá. Vai contar? Não pode contar agora. Tô lá pra mim. Tô lá pra mim. Tô lá pra mim. Tô lá pra mim. Conta um pouquinho pra gente. Não queira... Já tá fechado. Já tá fechado. Bom, então é o seguinte. Oi, Antônio. Antônio, cabeção. É o seguinte. Não tá nem conversando com o Cadeção, hein? Você não vai... Tá brincando. Chamou de cabeção. É o seguinte. Nós vamos encerrar o programa de hoje. Eu peço. Você é muito determinado, Emílio. Você tem muito... Você tem muito sangue frio. Ah, Emílio, vai pôr no ar. Eu peço desculpas. Pode pôr no ar, Emílio. Pode pôr no ar. Eu peço desculpas. Ouvinte vai querer matar. Não tem nada de mais, Emílio. 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 Não, não, não. Peraí, agora eu vou falar. Você não tá deixando eu falar. Emílio, a Carioca tá liberando. Você não tá deixando eu falar. Eu acho que... Bom, Antônio quebrou o microfone. Eu peço desculpas a vocês, queridos ouvintes, porque determinadas coisas a gente precisa manter aqui o ambiente funcionando. Então, eu não vou colocar esse trote do Carioca... Pessoas vingativas. Porque pessoas... Pessoas vingativas... Que não tem senso de humor. Que não tem senso de humor. A gente tem que deixar pra lá. E ele não lembrou que a gente só brinca com quem a gente gosta. A gente tá de volta, Silveirinha. A gente só brinca, Marcos, com quem a gente gosta. A gente adora você. Você faz parte do show. E vamos embora. Eu tô chateado. Pode apertar o play. Não precisa nem mais continuar. Tchau. Terminou! Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se não terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair. Tá bom mesmo. Tá bom.